Galerinha, olha essas borboletas que lindas e maravilhosas na mão da pessoa, mas aquilo ali não é borboleta, ah, aquilo ali eu não ia querer pegar não, só borboleta, esse bicho aí eu não sei nem o que que é, gente. Galerinha, e esse negócio, o que que é isso? É um imã? Eu não entendi, gente, o que que é isso? Olha lá, a pessoa coloca o baguinho ali e ele vai atrás, nossa que da hora, eu ia querer ficar brincando com isso o dia inteiro, gente, ia ficar... Unhas para as BFFs da vida, gente, olha que fofo, você faz um lado e a sua amiguinha faz do outro e vocês unem quando estiverem junto, eu amei, muito fofo, muito lindo, que legal. Galerinha, olha esse negócio aqui da hora, você fica dentro de um cano e passa vários bichos perigosos ali, jacaré, tubarão, tudo morrendo de forma pra comer você, viu, gente? Se o negócio estourar ali já era, acabou, acabou a vida, além de você morrer afogado, o bicho é da antistraçalha, olha isso, gente, você teria coragem de... Comenta aqui se você teria coragem de ir, olha, gente, eu confesso que eu ia ficar com um pouquinho de medo, viu? Mas eu acho que deve ser assim, galerinha, olha como é debaixo de um navio, gente, um navio super, hiper, mega, power e gigante, gente, Porque hoje em dia eles criam navios maiores do que o Titanic, na época o Titanic era o maior criado, né? Mas agora tem maiores, olha o tamanho, gente, só da hélice ali, olha o tamanho da pessoinha passando ali embaixo, gente, como é que bota esse bicho gigante? Deve ser que nem aqueles vídeos que a gente viu, que é uns negócios que vai empurrando o navio, né? Mas é enorme, olha, 70 não sei o que lá, ali tá escrito em 10, gente, não sei ler em inglês, Mas que o bagulho é gigante, é gigante, olha, gente, imagina lá em cima, que da hora, já pensou se ele tombasse pro lado e amassar um monte de pessoinha ali, E não ia ter o que fazer, já era, ia esbugaçar todo mundo.